Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brontou na zona norte, abacanal, caboclo inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia O bonde viu, tu na máxima, os cria pensou besteira Os menor que é envolvido, falou, falou Que é bacanal, caboclo inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o TH, ele é bobinho Deixa ela pensar que no band tem molequinho Mas vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Deixa ela pensar que o TH, ele é bobinho Deixa ela pensar que no band tem molequinho Mas vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brotou na zona norte a bacanal com a boca inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia O bonde viu tu na máxima, os cria pensou besteira Os menor que é envolvido, falou, falou Que a bacanal com a boca inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Desce ela pensar que o TH ele é bobinho Desce ela pensar que no band tem molequinho Mas vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Desce ela pensar que o TH ele é bobinho Desce ela pensar que no band tem molequinho Mas vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho A CIDADE NO BRASIL